Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, essa é a nossa aula de número 5 para o curso de questões TJ Amazonas. Se você não adquiriu ainda o curso completo, você precisa acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Neste momento, nós passaremos ao estudo das questões de número 43 à questão 47, tá bom? Questão de número 43. Na comarca de Manaus, o presidente do Tribunal Pleno, nos meses de junho e dezembro, designará os juízes para responder pelas diversas varas durante os meses de janeiro e julho. Essa questão 43 está certa ou errada? Questão 43 está correta e ela está de acordo com o que prevê o artigo 142, parágrafo único da nossa lei complementar 17 de 97. Então, não se esqueça, a responsabilidade aqui é do presidente do Tribunal Pleno para designar juízes nos meses de junho e dezembro para atuarem nas varas em janeiro e julho, tá certo? Questão 43, correta. 44. O juiz enviará a Corregidoria Geral de Justiça até o dia 5 de cada mês um relatório mensal simplificado contendo os dados atinentes ao movimento processual de sua vara. Que esse envio será realizado? Está tudo certo. O juiz envia à Corregidoria Geral de Justiça um relatório para que a corregidoria possa ter acesso aos dados em relação ao movimento processual daquela vara. Só que esse envio ele não será feito até o dia 5 de cada mês, mas sim até o dia 10 de cada mês. Cuidado, hein? Isso está previsto no artigo 147 da nossa lei complementar 17 de 97. Anotou aí? Relatório enviado até o dia 10. Questão 45. A diretoria do Fórum da Comarca de Manaus será exercida por um... ... 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